No banco dos réus é a Ana Rosa. Ela tinha matado uma criança de 9 anos, um escravo na casa dela. Ela era uma dama da sociedade, costumava ter muitos escravos na casa dela, maltratar. Muitos deles morreram por maltratos. Esse processo aqui, que ela está sendo julgada, é por uma criança de 9 anos, um inocêncio, que ela tinha maltratado. Eu havia leído, eu havia leído, que foi uma abolicionista, abolicionista da escravidão. Isso, isso. Ele defendia...